Provérbios 26, 4 e 5 Não responda aos argumentos insensatos do tolo para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo para que ele não se considere sábio. O perigo de discutir com quem apresenta argumentos tolos é cair na armadilha da tolice. Existem assuntos e questões que estão além ou aquém dos argumentos da lógica e são de outra ordem de apropriação, nada tem a ver com inteligência ou burrice. Dizem que política, religião e futebol estão nessa categoria de temas. A disputa sobre esses temas logo degenera numa competição para ver quem é mais inteligente e o debate se torna uma constrangedora guerra de vaidades. Determinadas crenças se fundamentam em bases distintas da inteligência. Como disse Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Evitar entrar em algumas discussões é uma forma de sabedoria. Mas os debates servem também para aperfeiçoar as razões das crenças e até mesmo para depurar as crenças que estão em discussão. A recusa em defender de maneira inteligente aquilo que nós cremos pode demonstrar, inclusive, falta de fundamento para as nossas convicções ou mesmo a fragilidade daquilo que acreditamos. Em contrapartida, saber a hora de parar de discutir, discernir o momento em que os argumentos descambaram para a apelação, o exagero e a desonestidade intelectual, é também uma expressão de sabedoria. As pessoas sábias sabem escolher as discussões em que se metem e também sabem a hora de deixar os tolos falando sozinhos. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.